E aí pessoal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um comedouro feito de tubo de PVC e os pezinhos de metal. Para quem tem uma criação de galinha aí no quintal, na sua casa, é um comedor para que as galinhas não desperdicem a ração. Ele ficou bem prático, tá? E aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo, para a gente ver como é que é feito esse comedouro. Pessoal, então é o seguinte, para a gente começar a montar esse comedouro, nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa é aparar as pontas do cano, tá? É um cano de 100 milímetros de esgoto, tá? A ponta de lá já veio aparada. No meu caso aqui, eu comprei um metro, tá? Muito bem, para a gente acertar essa ponta aqui, então nós vamos pegar um pedaço de papelão ou um pedaço de folha de caderno e vamos fazer assim, ó. A gente alinha aqui, ó, que aí vai ficar o espaço certinho onde a gente deve cortar, para o corte ficar reto. Então, o nosso corte tem que ser aqui nessa linha, ok? Muito bem. E agora, as opções que nós temos para fazer esse corte. Nós podemos fazer o corte aqui com a cegueta, certo? Podemos, quem não tiver cegueta, mas tiver uma tico-tico, também dá certo. Só lembrando que o corte com a tico-tico, vamos aproximar aqui, ó, tem que ser com esses dentes pequenininhos, porque se for com a lâmina, com esses dentes grandes, o cano vai quebrar, não vai ficar bom. Então, a outra opção é vir aqui, ó, e cortar com a tico-tico. Quem ainda também não tiver uma tico-tico, pode pegar uma dessa aqui, de cortar cerâmica, uma maquita dessa, ó, e cortar aqui, vai girando o cano e vai cortando em cima da linha. E ainda assim, se a pessoa não tiver, ainda pode cortar com a esmerilhadeira, com um disco fininho, tá? Vem aqui e vai girando, tá bom? Então, eu vou fazer esse corte, vou deixar as pontas certas, e aí eu volto. Muito bem, o próximo passo agora, é a gente ver com o que nós vamos tampar essa boca do cano, tá? Muito bem, nós podemos usar tanto esse tampão, quanto um pedaço, um fundo de uma garrafa. A garrafa que dá certo, é daquele refrigerante conhecido aí de todo mundo, é a de dois litros, tá? É a que dá a medida certinha para o tampão aqui, ó. Que aí, ó, ficaria assim, ó, tá? Ficaria assim, ó, dá certinho. Aí é só passar uma cola e prender, tá? É a medida certinha. A gente corta ele um pouquinho acima da linha final, ó, da garrafa. Que aí dá certinho aqui, ó, tá? No meu caso, como eu tenho os tampões, eu vou usar esse tampão, tá? Muito bem. Então, eu vou colocar agora o tampão aqui, ó. Colocado o tampão aqui, eu vou pôr dos dois lados e vou delimitar até onde que o tampão vai chegar. Que é aqui. E vou fazer isso do outro lado, tá? E outra coisa, o meu eu não vou colar, porque às vezes a gente pode querer lavar, depois que estiver pronto, aí é só soltar. Então, do lado de cá, mesma coisa. E aí, eu vou delimitar a distância da tampa, tá? Então, agora vamos para o próximo passo. Muito bem, a nossa próxima etapa agora, eu já delimitei a parte que vai ficar o tampão, dos dois lados. Eu já pré-risquei de lápis, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, tá? Vou passar a caneta, aí vai ficar mais forte. Muito bem. Para o corte que nós vamos fazer ficar reto, eu tenho uma régua aqui de pedreiro, tá? Vou apoiar sobre uma mesa e vou fazer assim, ó. Qualquer lugar do cano que eu quiser, tá? Eu pego, ponho o cano aqui, ó. Encosto aqui. Venho com o marcador, ó. Ó. O corte vai ficar retinho. Faço isso dos dois lados. O que é que eu fiz? Eu deixei uma distância aqui. De seis centímetros, tá? Daqui para cá, de seis centímetros. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Quem quiser deixar o comedor mais aberto, não tem problema. Tá? Então, vamos lá. Ó. Aí eu venho e faço a próxima linha, o próximo risco aqui, ó. Pronto. Vamos ver de perto, ó. Ficou reto. Para quando a gente for cortar, o corte ficar retinho. Muito bem. Agora vamos ver o próximo passo. O que é que eu fiz? Delimitado os dois extremos, eu achei o meio do tubo. Achando o meio do tubo, eu deixei uma distância de quatro centímetros. Quatro centímetros. Aqui o meio. O que é que eu fiz? Mostrar para vocês. Novamente, novamente eu pego a minha tira de papelão, que inclusive eu já fiz ela na largura que eu precisava, ó. Ela tem uma largura de quatro centímetros, tá? Aí o que é que eu vou fazer, ó? Isso aqui, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Este é o meio do cano, tá? Do meio até a outra extremidade, aí eu achei o centro de novo. Isso vocês vão fazer de acordo com o tamanho do tubo de vocês. Mais uma vez eu peguei aqui, ó, o papelão. E fiz isso aqui, ó. Para os cortes ficarem retos, tá? Eu já tinha feito a lápis, para eu poder calcular e não demorar muito, tá? E poder explicar direito para vocês. E do meio para cá, eu também achei o centro. A mesma coisa, ó. A mesma coisa, ó. Aqui. E aqui. Esses três pedaços, ó. Aqui, aqui e aqui. Eu vou deixar... É opcional. Eu não vou cortar tudo de fora a fora para não enfraquecer o cano. Então, eu vou deixar esses três pedaços para dar uma sustentação melhor no cano e dividir os comedouros, tá? Muito bem. Feito isso, agora o que nós temos que fazer? Cortar isso aqui. Quem for cortar com a tico-tico, o que é que tem que fazer? Pegar uma broca, né? E fazer um furo. Para que a lâmina da tico-tico entre aqui, a fina, não essa, tá? A lâmina fina entre aqui e a pessoa possa começar a cortar. Ela vai, se for com a tico-tico, vai fazer furo em todos os cantos, ó. Em todos os cantos que for sair. Aqui, 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 aqui. Porque a parte que vai sair é essa, ó. Essa, esta, essa aqui e essa aqui. Então, tem que fazer os furos se for cortar com a tico-tico. Se for com a cegueta, também vai precisar. Aí, precisa fazer um furo maior para poder a lâmina da serra passar aqui. Tá ok? No meu caso, eu vou cortar com a maquita, que eu achei melhor e mais rápido. Tá bom? Então, agora eu vou fazer, tirar esses quatro pedaços. E aí, eu volto. E aí, eu volto. E aí, eu volto. Muito bem, pessoal. Feito os cortes, tá? Quem for optar por colocar o fundo de garrafa, com a cola, ó. Vou colocar aqui devagarinho, que é a conta certinha. Ó. Encaixa certinho. Passou uma cola, beleza. Tá? Então, garrafa de dois litros, tá? No meu caso, eu vou pôr isso aqui. De cá. E não vou colar, porque se eu quiser tirar para lavar, o que é que fica faltando agora? Agora, outra coisa que eu ia explicar. Eu não fiz essa abertura muito larga, porque quando a gente põe a ração, se ficar muito largo, as galinhas vão desperdiçar muita ração. Então, elas jogam no chão. Por isso, eu optei por fazer mais estreito assim. Porque a hora que elas puxarem, acaba voltando, ó. Um pouco para dentro do coxo. Eu já fiz um outro. Tem pessoas que preferem redondo. Então, usa uma serra-copo e faz alguns cortes, tá? Depois eu vou mostrar para vocês o outro que eu fiz com a serra-copo, tá? Mas o procedimento é o mesmo. A única diferença é só os furos, tá? Esse eu resolvi fazer assim para ficar diferente. Acabada essa etapa, o que é que nós temos que fazer agora? Nós vamos bolar um pezinho para colocar aqui, tá bom? Então, vamos ver como que a gente vai bolar esse pezinho para esse comedouro. Pessoal, então, para o nosso próximo passo, que é fazer o pezinho do comedouro, eu peguei um ferro chato, fino, que é o ferro que eles chamam de ferro para desenho, né? Para fazer volutas. Então, é esse aqui. Eu cortei aqui 50 centímetros, tá? Aproximadamente. E nós vamos usar essa calandra. Essa calandra, eu já tenho um vídeo aqui no canal, mostrando como é que faz essa calandra, tá? Também é bem simples de fazer, não tem muita dificuldade, não. Então, nós vamos usar a calandra para a gente arredondar esse ferro chato, tá bom? Então, nós vamos começar a arredondar isso. Vamos pôr na posição aqui. E começar. E aí E aí Bom, feito o arco, ó. Eu vou medir ele aqui, que aí eu vou fazer isso, ó. Agora eu vou cortar ele aqui do tamanho e vou dar um pingo de solta, tá? Ele vai ficar travado aqui. Muito bem. Então, esse é. Agora eu vou pegar um ferro chato um pouquinho mais largo que esse, que tem um pouco mais de resistência e vou fazer uma curvatura nele, tá? Então, vamos lá para a gente ver como é que é isso. Esse aqui, ele tem 40 centímetros, tá? Aproximadamente. Vamos ver se já deu. Vamos ver se assim já dá. Temos esses dois. Esse outro aqui. Aí eu vou cortar agora aqui, esse pedacinho. Aí feito esse corte, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar lá, vou cortar o pedacinho aqui que der. Vou soldar aqui. E vou cortar um pedacinho dessa cantoneira aqui assim, ó. E vou soldar esse pezinho. Que é essa parte, vai ficar aqui, ó. Depois de tudo soldado. Deixa eu encaixar aqui. Depois de tudo encaixado. Aí o pezinho vai ficar assim. Então, eu vou preparar essa solda e aí eu volto. Então, eu vou fazer isso. Amém. Amém. Pessoal, então, ó Depois de feita a solda Eu passei Uma mão de zarcão E pintei, tá? Com a tinta preta Aí vai ficar assim, ó Certo? Aí nós vamos encaixar aqui, ó A gente já faz na medida, ó Pra dar certinho E agora a gente vem Com um pedaço do cano, ó Pra colocar aqui E aqui, ó Aí Aí, ó Pronto, tá aí O nosso comedouro Agora nós vamos pôr um pouco de ração E deixa eles comerem Certo? Então eu vou pôr um pouco de ração E aí eu volto Pessoal, então Tá aí, ó Esse aqui eu já tinha feito Eu fiz com a serra-copa aqui em cima Só que como ele começou a ficar pequeno Eu tive que fazer esse outro Os pés ficam um pouquinho diferentes Mas o sistema é o mesmo, tá? Inclusive esse ficou um pouquinho mais baixo Que é por conta dos franguinhos Que eu tô com os franguinhos mais novos Então eu fiz esse aqui Pra poder atender a todos Entendeu? Esse eu fiz o pé um pouquinho mais diferente, ó Só o desenho mesmo, tá? E agora é só colocar lá Pra experimentar Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, tá? Fica aí mais essa dica do canal Daqui a pouco eu vou lá dar uma limpeza Onde eles ficam, né? E aí eu coloco lá Pra vocês darem uma olhada Como é que ficou, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Tchau 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 Tchau